E aqui eu quero te trazer um artigo que viralizou, que foi um dos artigos mais compartilhados no mundo do empreendedorismo, do Kevin Kelly, que é o editor executivo e fundador da revista Wired, escritor de alguns livros maravilhosos, ele dizia o seguinte, que para ser um criador bem sucedido, você não precisa de milhões, não precisa de milhões de dólares ou milhões de clientes e fãs, para ganhar a vida como artesão, fotógrafo, músico, designer, escritor, desenvolvedor de aplicativos, empreendedor ou inventor, você só precisa de mil fãs fiéis. O famoso artigo que viralizou, que se chama The Thousand True Fans, os mil verdadeiros fãs. E até eu botei aqui uma referência de um artigo do meu amigo Rodrigo Vinhas, que o artigo original é em inglês, do Kevin Kelly, mas aqui ele fez uma análise também, então ficou bem legal, depois eu passo para vocês o link. Mas basicamente, qual é a lógica por detrás desses mil fãs? Porque acaba que quando a gente começa na internet, a gente fica muito preso naquela busca dos milhões, os gurus de milhões, eles dizem que você precisa dar sua alma, fazer isso, fazer aquilo, então você tem que fazer isso, tem que fazer tal coisa, tem que, é um mundo de cheio de ter que, e no final você fica só colocando a sua felicidade no momento que você tiver 10 mil fãs e puder arrastar para cima, ou quando você vender tantos dígitos e tantos dias, ou quando você tiver tantas pessoas na sua base, e assim por diante, a gente fica sempre achando que não é bom o suficiente, o que a gente está fazendo não é o suficiente, a gente sempre tem aquela sensação de dever, sempre ter que se atualizar pela próxima técnica, próxima estratégia, e é um pensamento muito dos milhões, eu preciso disso para ter os milhões e milhões e milhões, e na verdade ele provou que não, tá? você consegue ter um negócio extremamente sustentável, que vá patrocinar seu estilo de vida, vá patrocinar tudo que você tanto busca, né, se você realmente olhar para dentro e se perguntar o porquê de fazer o que você está fazendo, e que você não precisa de mais de mil clientes, tá? Mas esses mil clientes devem se tornar fãs fiéis, então esse é o contexto, e aí a lógica por detrás é a seguinte, tá? E o que é um fã fiel, né, é um cliente premium, que ele também diz, né, é um fã que comprará qualquer coisa que você produzir, tá? Então é aquele cliente que sempre quando você tem um novo produto, uma novidade, ele nem precisa ouvir muito de você, ele vai lá e compra porque tem um nível de confiança e de conexão contigo absurdo, né, que é um caso que a gente vê mais, de forma mais explícita com a Apple, né, aqueles fãs fazendo filas gigantescas para o novo lançamento do iPhone, sendo que nem testou ainda, nem conhece, nem, né, as pessoas não estão utilizando para fazer resenhas, né, simplesmente pela novidade, pela confiança, pelo amor, pela paixão com a marca, né? Então, alguns exemplos que ele traz aqui, esses fãs incondicionais vão dirigir 300 quilômetros para ver você cantar, eles vão comprar as versões em capa dura, né, em áudio, em todas as versões possíveis do seu livro, eles vão comprar a sua própria, a próxima estatueta, né, para um artista, né, sem vê-la, eles vão pagar pelo DVD com os melhores momentos do seu canal grátis no YouTube, né, eles vão comprar a edição superfluxo do box do seu material reeditado com alta resolução, enfim, eles vão te acompanhar de uma maneira que tudo que você faça, eles querem saber, eles vão criar Google Alerts, né, alertas no Google aí para notificar o seu nome sempre quando tiver coisa nova sendo postada e assim por diante. Então, são esse tipo de fã que a gente está buscando, né, o número, né, de ter milhões e milhões de pessoas ali te seguindo, que nem a gente já viu alguns casos, né, daquela, teve um caso famoso que viralizou também de uma blogueira que tinha, se eu não me engano, 2 milhões de seguidores no Instagram e era uma blogueira lifestyle, né, selfie, esmalhando, batom, biquinho e tal, e aí quando ela resolveu vender a primeira coisa pela primeira vez, que foi uma camiseta, né, com alguns dizeres e tal, dos 2 milhões de seguidores, adivinha quantos compraram? Quantos que vocês acham aí? Simplesmente 20 compras, ou seja, né, ela não tinha fãs fiéis, ela só tinha seguidores sem valor, né, então você não precisa virar refém dessa busca de ter milhares e milhões de seguidores, basta você ter poucos, mas só que fiéis, poucos que você consiga criar experiências mágicas, que você consiga ter um atendimento super exclusivo, personalizado, onde você possa realmente torná-los defensores da sua marca, tá, e qual é a lógica por detrás financeira, né, vamos pensar aqui, se você tiver mil fãs e esses mil fãs te darem por ano um lucro de 100 dólares, no caso, né, as contas que ele fez foram todas em dólares, mas depois a gente pode converter, mas vamos dizer que esses mil fãs, esses mil clientes, por ano, uma vez ao ano, te dêem de lucro 100 dólares, isso quer dizer 100 mil dólares por ano no seu bolso. Hoje em dia, né, pegando a conversão do jeito que tá, 100 mil seria mais ou menos equivalente aí 500 mil reais, e isso te daria um salário líquido, né, a gente tá falando de lucro aí de 60 mil reais por mês. Só pra vocês verem que, na verdade, vocês nem precisam, talvez, de mil fãs, porque a lógica se aplica pra 100 fãs, pra 500, dependendo do valor agregado do seu produto, tá, e é só pra trazer um pouco de matemática e racionalidade pra algo que é tão óbvio, mas que às vezes a gente não para nem pra pensar e fica buscando algo sem mesmo saber por que que tá buscando aquilo, tá. Outra maneira de calcular o apoio desse fã fiel é ter como meta, como intenção aí receber um dia de salário dele por ano. Então você consegue pensar em como animá-lo, agradá-lo o suficiente pra ele se dispor a doar pra você, em troca do seu produto, do seu valor, de tudo que você vai oferecer, um único dia. Ele tem 365 dias no ano, né, disso ele tem 200 dias de, eu não sei direito, de trabalho mesmo, é 5 vezes 52, é de 260 dias de trabalho, ele só precisa te dar 1. Você acha que é difícil? Então é por aí que você tem que começar a refletir que não é um trabalho titânico, né, é algo super viável. Então você não precisa se apegar a essa questão de volume, né, uma vez que você tem qualidade nas relações que você criar com o seu público, com a galera que você vai ajudar, tá. E os fãs fiéis, outra grande vantagem é que eles são o seu maior esforço de marketing do mundo, porque quando uma pessoa fala bem de você pra outra pessoa, você recebe uma curadoria social, né. Você não precisa ficar se auto-vanglorizando, vangloriando, né, o tempo todo, dizendo que você é bom, que o seu trabalho é legal, tá. Outras pessoas vão falar isso. E os fãs fiéis, eles vão ser defensores da sua marca de uma forma tão ferrenha que uma vez que você tem uma legião, né, de 100, 200, idealmente mil fãs desses, você tem um impacto muito grande, né, você tem um impacto positivo, né, deles continuamente estarem falando da sua marca de forma positiva, e assim você conseguir ter novos fãs entrando a partir desses fãs, que são os grandes guardiões da sua marca. Sua vida na internet pode ser muito mais fácil, você pode focar apenas no essencial, com o negócio online minimalista, o Nomi, e parar de depender dessas fórmulas dos gurus aí, essas fórmulas complexas, cheias de obrigação, onde você, no final do dia, se estressa, tem burnout, sofre mais do que você sofria lá na CLT, só porque você seguiu uma fórmula de um guru do milhão aí, que te disse que ia ser tudo muito simples, muito fácil, que você ia ganhar vários dígitos de uma semana para outra, mas você sabe que na verdade não é assim. Então se você quiser conhecer um caminho pé no chão, um caminho verdadeiro para você, através das suas habilidades, das suas experiências acumuladas aí ao longo dos últimos anos, você envelopar isso num produto, aprender a vender, fazer suas primeiras vendas, entendendo que vender é você servir o outro, é você, através de uma clareza de propósito, conseguir levar isso para o mundo, porque quando você gera valor, isso volta diretamente, quando você tira o dinheiro da cabeça, ele vai para o seu bolso. Então você vai aprender essas técnicas através de negócios online minimalistas, que foi uma forma que, ao longo desses últimos cinco anos, eu fui acumulando experiências, quebrando a cabeça e ajudando mais de duas mil pessoas a seguirem um caminho muito mais simples, leve e equilibrado na internet. Então se você quiser conhecer o passo a passo no evento gratuito, clica aqui embaixo que eu vou te mostrar exatamente como que eu fiz para que você já saia do evento com clareza dos próximos passos e depois entendendo que sim, é possível você criar um sistema que trabalhe para você, que te gere aí pelo menos cinco dígitos de lucro e não faturamento, como a guruzada costuma falar, e a partir daí você vai trabalhando quatro horas por dia e ter essa liberdade. Beleza? Conta comigo e clica aí, que é gratuito. Então esse é o grande motivo de você pensar em ter uma tribo, tá? Você pensar em criar pessoas bem próximas para que eles possam se tornar os seus clientes, não só no curto prazo, mas também que te acompanham ao longo da sua jornada aí, e é o que a gente chama, que hoje em dia no marketing a gente tem reforçado muito, que é o LTV, que é o Lifetime Value, que é o valor que essa pessoa tem ao longo da vida, porque muitas vezes, no primeiro momento, você vai ter um custo de aquisição, o quanto você investe para adquirir um novo cliente, que pode ser alto e muitas vezes não pode se pagar, mas se você faz um excelente trabalho com esse foco em criar uma tribo, que respeite os mesmos valores, que pense de maneira igual, que tem o alinhamento de formas de agir, de pensar e de desenhar um futuro juntos, você tem a oportunidade aí de criar algo mágico e altamente sustentável a partir de não mais do que mil verdadeiros fãs. Então foque nisso, foque em criar os seus primeiros 10 superfãs, depois disso, os seus próximos 10, até chegar aos 100, e aí na construção de um negócio online, você vai aumentando essa tribo, você vai se conhecendo melhor, você vai criando pilares mais únicos, na experiência do que você vai oferecer, e assim você consegue ter um negócio online muito, muito sustentável. E por que você também deve participar de uma tribo? Porque aqui eu falei de você criar uma tribo dos seus mil verdadeiros fãs. Agora, você deve também participar de outras tribos, porque numa tribo você tem uma série de benefícios para acelerar a sua jornada. E são alguns benefícios que eu vou trazer aqui, que hoje eu busco cultivar e reproduzir dentro da tribo Pés Descalços, que é a minha tribo hoje, que a gente tem pouco mais de 100 pessoas lá, a gente está crescendo, esse ano a gente vai expandir ainda para mais pessoas, e está sendo uma experiência muito linda, com muitos aprendizados, eu estou vendo aqui vários rostinhos da galera da tribo também, e está sendo uma experiência co-criada, onde a gente, a cada passo a gente vai aprendendo, a cada experimento vai desenvolvendo, mas é um local que pode contribuir muito para você crescer do jeito certo na internet. Então, eu vou falar de algumas vantagens aqui. Então, a primeira coisa é direcionamento, para você, dentro de uma tribo, conseguir ter clareza do norte do seu projeto, para saber por onde começar, para onde ir, diante de tantas possibilidades e confusões que a gente vê por aí, você, estando em contato com mentores que já passaram pelo que você está enfrentando, onde podem te auxiliar com atalhos, com direcionamentos mais essencialistas, isso daí vai te ajudar muito, principalmente no começo. Autoconhecimento, porque se você não se conhece, é muito difícil você seguir em frente, diante dos obstáculos, diante das dúvidas, diante das inseguranças, porque a gente precisa de clareza, a gente precisa botar luz naquilo que hoje está nos impedindo de seguir e nos impedindo de alcançar os resultados que a gente quer. Então, sem autoconhecimento, para primeiro ter uma boa visão do norte, do seu projeto, do seu negócio, da sua clareza de propósito, e segundo, para entender quais são as barreiras internas que hoje estão te pedindo, porque nove em cada dez pessoas que hoje fazem parte da tribo e tem travas e não estão conseguindo seguir em frente, não é por conhecimento técnico, porque isso é muito fácil você adquirir, numa aula, num tutorial, num passo a passo você adquire. São mais travas emocionais internas, medo de achar que não é bom o suficiente, medo do julgamento do outro, medo de fracassar, medo de largar o certo pelo duvidoso, entre aspas. Então, são vários medos que muitas vezes são medos ilusórios, a maior parte das vezes que basta você trabalhar no nível de autoconhecimento e confiança para você conseguir seguir em frente. Então, além disso, novas habilidades, porque, para superar o desconhecido, você precisa aprender novas coisas, porque senão você já estaria com os resultados que você tanto busca. Então, novas habilidades, seja conhecimentos técnicos, seja conhecimentos estratégicos, seja passos mais facilitados, estruturados, vão te ajudar a seguir em frente e continuar ampliando a sua zona de conforto. Então, você precisa ter um lugar seguro para aprender essas habilidades e não todas as habilidades, mas as habilidades que você precisa para esse momento. Porque menos é mais, o essencialismo eu trago em tudo que eu faço para que você possa ter uma visão de priorização, de intencionalidade. Você não sair fazendo tudo porque você pode fazer, mas sim porque você deve fazer. O poder fazer é infinito na internet. Você pode tudo, são muitas possibilidades, são muitos caminhos, mas o foco é o que vai te dar a concentração da sua energia para você ter resultados mais rápido. Porque se você dispersar e descentralizar a sua energia e botar um pouquinho em cada caixinha, você não consegue fazer nada bem feito e tudo avança em uma velocidade muito lenta que pode muitas vezes te decepcionar, te frustrar e você falar isso não é para mim. Então, o essencialismo vai te tornar essa jornada mais leve, mais intencional e você vai conseguir conquistar resultados mais rápido. Aprendizado contínuo também, que é importante, porque é uma jornada contínua, uma jornada sem fim, é como se fosse uma espiral virtuosa, positiva, que você vai adquirindo conhecimento em camadas, se aprofundando cada vez mais e entendendo que é algo cíclico. Eu uso muito os três pilares, do propósito, do produto e das vendas e esses três pilares vão te acompanhar ao longo de toda a jornada, porque nunca tem fim, você sempre pode sofisticar, você pode aprofundar, você pode ampliar. Então, hoje a gente vive numa sociedade muito baseada em conhecimentos superficiais e imediatistas. Poucas pessoas têm hoje a coragem e a maturidade de se aprofundar em algumas áreas e até nos seus próprios projetos, porque uma vez que você aprofunda, você sempre vai trazendo mais facetas, nuances e vai trazendo um olhar mais crítico sobre a transformação que você está vivenciando, mas que também você está se propondo a ajudar outros a... você está colaborando com a jornada de outras pessoas. Então, é muito importante essa mentalidade de beta permanente para seguir em frente. Além disso, motivação, porque se a gente olhar para a palavra, motivação é o motivo que te leva a ação. Então, é aquilo que nos permite seguir em frente mesmo diante daquela procrastinação ou daquela confusão que te paralisa. Então, aqui é a clareza do porquê você fazer o que você faz. E a tribo vai te trazer esses motivos, vai te ajudar com esses motivos para que você não pare, sem pressa, sem pausa, que é um dos lemas que a gente compartilha. Além disso, a colaboração, porque não existe indivíduo que seja mais poderoso ou sábio do que a inteligência coletiva. Então, o aprendizado não vem só de uma pessoa. Ela não vem do topo para baixo, só de baixo para cima. Ela vem de todas as direções, lateralmente. E a colaboração, ela traz esse senso de comprometimento com o outro, que é muito forte. E isso pode, naturalmente, se espelhar no seu projeto. Evolução holística, porque eu não acredito que para uma verdadeira comunidade prosperar e florescer, eu acredito que você deve olhar de forma mais sistêmica para a sua vida. Não só o negócio, porque o negócio está muito conectado com o seu nível de energia, sua saúde, seus relacionamentos. Então, por isso que eu gosto de trazer elementos corpo, mente e alma, para que te dê uma base sólida para você se dedicar ao seu projeto. Você continuamente expandir a sua zona de conforto, sempre no limiar ali, para você ir aumentando o seu espectro de conhecimento, de sabedoria, a auto-observação, para entender os seus limites, até que ponto você pode forçar ou não. Então, para mim, é muito importante essa evolução holística. Paciência, como eu falei, sem pressa, sem pausa, porque tudo que a gente constrói e que tem desde o início uma visão de longo prazo, tende a durar muito mais do que aquela pessoa que entra apenas querendo o retorno financeiro de curtíssimo prazo. Não que não seja importante. Dinheiro é muito importante. É uma energia que a gente tem que abraçar, a energia da abundância, entender que ele é apenas o meio, mas que não pode ser o fim acima de tudo, por qualquer preço. Então, aqui é paciência, coragem, que agira a partir do coração, a resiliência para seguir em frente. E com humor e leveza durante a jornada também é importante. Então, é uma oportunidade para você se sentar em novas mesas, novos ambientes, novas famílias, com diversidade, novos olhares e perspectivas sobre o seu projeto. Então, por isso que qualquer pessoa, por menos experiência digital que ela tenha, ela com o olhar de vida dela, com a maturidade das vivências que ela teve, sempre vai te ajudar. Além disso, inspiração, porque você vai ver casos reais, você vai ter apoio de outras pessoas que estão vivenciando os mesmos questionamentos e os mesmos desafios que você. Então, esse contato é muito inspirador para você seguir em frente também com olhares complementares. Mas não adianta nada a inspiração sem transpiração. Então, esse incentivo e o passo a passo, as trilhas para você executar, tirar do papel, se manter resiliente nessa jornada é fundamental porque é na execução, no aprendizado que o real, a real sabedoria ela aparece e é onde você conquista coisas de verdade. Então, tem o acompanhamento de pegar na mão, de dar as mentorias ao vivo, da gente responder as perguntas, da gente ter grupos mais íntimos onde a gente pode compartilhar. Então, esse acompanhamento é fundamental também no momento onde muitas vezes a gente tem mais perguntas do que respostas. Pequenas e constantes vitórias, de novo, sem pressa, sem pausa, é importante a gente ir conquistando pequenas vitórias. Imagina, você evoluindo todo dia 0,01%, daqui a pouco você está com uma grande evolução. Então, é muito importante não só evoluir de forma constante, mas também celebrar porque toda vitória é uma vitória, por menor que seja. Então, a gente precisa reconhecer e muitas pessoas têm essa dificuldade, já vão, na verdade, para o próximo resultado, o próximo desafio. Então, é muito importante esse nível de celebração. Um porto seguro também para você poder errar, aprender e crescer num ambiente mais seguro, onde as pessoas estão ali se apoiando, é uma nova família que muitas vezes a gente não encontra na nossa própria família, nos nossos círculos de amizade, as pessoas ainda estão presas dentro das suas próprias dinâmicas, familiares, seus medos, suas incertezas, inseguranças, e muitas vezes elas acabam te julgando, te criticando, e isso te desmotiva, e elas fazem não por mal para te fuder, mas simplesmente porque estão querendo te proteger. e aqui vai ser um ambiente diferente disso, vai ser um ambiente seguro, para que você possa errar, aprender e crescer sem esse medo. E, óbvio que o caminho tem que ser divertido e leve, para uma evolução tranquila e prazerosa, porque senão, se tudo for sofrido, muita obrigação, a gente não chega em nenhum lugar. Então, são alguns pontos aqui que são fundamentais para você participar de uma tribo, então é importante você se identificar com os valores, você se identificar com a proposta, se identificar com a dinâmica de uma tribo, porque essa tribo pode ser o seu maior porto seguro para que você cresça construindo também a sua própria tribo, porque uma vez que você participa de tribos, você desenvolve mais ainda conhecimento para levar experiências e dinâmicas interessantes para você criar os seus mil verdadeiros fãs. Tá? Então, eu já vou chamar aqui o Júnior, que faz parte da tribo também, e hoje eu vou dar uma mentoria express para ele, mas já queria adiantar para vocês enquanto eu chamo o Júnior aqui em um minutinho, porque a gente vai trazer o Júnior aqui pelo StreamYard a primeira vez, então, acho que vai rolar de boa, tá? Mas queria compartilhar para vocês aqui uma oportunidade também especial que vai rolar semana que vem e na semana que vem eu vou fazer algo novo que ainda não fiz até hoje que se chama Workshop Lançamento no Mi, tá? E o que é isso, galera? Eu vou mostrar no detalhe uma estratégia minimalista que eu usei no mês passado para lucrar R$41.790 em três dias sem ter produto pronto. Por que eu vou mostrar isso? Foi algo novo que eu testei e deu muito certo e eu vi que um dos principais problemas da galera que está começando é não ter o produto ainda e aí ficam esperando criar o produto mais lindo elaborado possível da vida tal e quando cria vai lá e tenta vender e não consegue vender e é uma inversão de valores de etapas que eu não quero que você caia porque você pode realizar a venda antes mesmo de ter o produto pronto óbvio que não é alabangu e não tendo nenhuma ideia mas é mais importante você vender primeiro para validar a real demanda de mercado do que você criar um super produto produto e depois não vender tá essa lógica ela pode ser contra intuitiva para muitas pessoas mas eu posso garantir que funciona e lá eu vou contar várias histórias vou dar vários exemplos e vou abrir no detalhe como que foi né nesse meu caso específico onde eu ainda não tinha uma uma mentoria a mentoria ainda não estava pronto avançado já tinha os conteúdos as ideias as metodologias tal mas só que o produto não existia então eu para testar o real interesse da galera fui lá fiz uma estratégia e essa estratégia deu muito certo porque foi provavelmente a estratégia onde eu tive o maior lucro em menos tempo na minha vida e com muito pouco trabalho foi assim extremamente leve foi uma questão de organização de uma semana e eu tenho certeza que eu abrindo no detalhe essa estratégia vai te inspirar para te mostrar que é possível tá que dá para você ter um bom lucro ter uma estratégia simples e leve em poucos dias conseguir já ter uma venda representativa não quer dizer que você vai vender 40 mil reais de lucro cada um tem o seu contexto dependendo da sua maturidade mas é super possível tá então vai ser um workshop para quem quer conquistar sua liberdade financeira sem ter que se matar de trabalhar nesses lançamentos complexos e complicados que a gente vê dos gurus de milhões para você fazer de forma simples e rápida e como que vai rolar isso daí vai ser no dia 16 do 9 então quinta-feira sem ser essa outra das 19 às 22 horas vai ser uma sala fechada no Zoom apenas para participantes pagantes e vai ser um investimento simbólico é só para você mostrar o seu comprometimento e entrar comigo tá agora são 100 vagas por R$29,90 então é bem baratinho é só para que você se comprometa em aparecer lá e colher todo esse conteúdo e toda essa sabedoria que eu vou passar aí para vocês tá vai rolar também suporte vir um grupo fechado no WhatsApp e para você participar é só clicar nesse link aí que eu botei no chat ó esse linkzinho aí que lá vai ter um vídeo explicando no detalhe como que vai rolar tal tudo bonitinho vocês já podem é podem participar tá aí a Tatiana também perguntou aí como que pode fazer para fazer parte da tribo em breve eu vou abrir inscrições para a tribo então fiquem de olho aí que provavelmente na outra semana vai ter novidade tá bom ó Fátima querida falando ó Porto Seguro a tribo é o Porto Seguro mesmo Fátima é deliciosa é uma querida aí tá sempre presente ó Sandrinha também Angélica a galera toda da tribo tá aí em peso então queria agradecer a presença de todos ó Pri galera em peso aí ó Marielle top 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 então a Mônica então vamos agora chamar o Júnior o que a galera tem que conhecer hein Gui um negócio online que são os nomis galera que é uma forma diferente que a guruzada tá fazendo aí que tem um monte de forma complicada tem um monte de obrigação de ter que puxar todo dia de ter que dar cambalhota de ter que plantar bananeiro só para ter resultado na internet a gente sabe que chega uma hora que a gente não aguenta mais isso e começa a se sentir preso nessa grande gaiola aí do marketing digital então se você quiser entender uma forma mais leve prazerosa de criar o negócio a partir do que tá aí na sua frente dos seus conhecimentos daquilo que você domina mas com uma visão de propósito com uma clareza de para onde você deve ir clica aqui embaixo para participar desse evento gratuito que você vai entender exatamente quais são os pilares de um negócio online minimalista você trabalhando aí umas 4, 5 horas por dia que nem o tio Ian conseguir lucrar mais de 5 dígitos todo mês ou seja 10, 20, 30 contos aí entrando na sua conta beleza? então ó clica aí para participar dos nomis muito bom então deixa eu ver se eu consigo aqui ó ó entrou deixa eu remover olha quanta tecnologia eu amo isso Júlio tá te ouvindo? tô te ouvindo bem você tá me ouvindo bem? perfeito excelente então galera se vocês estiverem ouvindo Júnior é só botar aí no chat e vamos lá meu rei vou botar aqui o microfone você me confirma que continua ouvindo e como que vai ser a dinâmica? o Júnior é uma das pessoas mais engajadas lá na tribo então eu queria te agradecer aqui publicamente novamente e Júnior cria frases incríveis compartilha uma série de recursos lindos lá que gera valor para a galera então a ideia aqui Júnior é que eu possa gerar o máximo de valor para você em 10 15 minutinhos então se você puder contextualizar um pouco o seu projeto a sua história o que você está criando agora na internet e onde você precisa da minha ajuda então é só trazer de forma bem específica é o que você precisa agora para que eu possa gerar o máximo de valor para ti beleza então agradecer a oportunidade e eu queria deixar duas coisas aqui primeiro para a galera que está assistindo que para você agora só faltam 999 você já tem um fã fiel aqui então você não precisa você já está com parte do seu caminho aí trilhado conta comigo sempre toda a sua cola me identifico muito com você muito então você citou eu Vinhas eu te conheci através do Vinhas e conheci aquele artigo através do Vinhas também e quando eu vi a sua aula lá no Vinhas eu falei nossa é esse cara que eu quero seguir muito obrigado por tudo aí o principal ponto que a tribo só para contextualizar a gente que já vem de outros cursos a tribo me trouxe muita clareza através da sua metodologia para qual caminho eu deveria trilhar então tem que te agradecer isso aí porque para quem é perfeccionista multipotencial a falta de clareza é uma morte então são duas características aí que me atrapalham muito talvez a pessoa escute o perfeccionismo e não saiba o que é o perfeccionismo perfeccionismo é um perigo então é que te paralisa e me paralisou por muito tempo então te agradecer que a clareza foi talvez até esse momento o ponto principal que a tribo me deu muito obrigado por tudo e conta comigo sempre você sempre e o produto que eu estou criando é um produto que veio através dessa clareza que é a minha paixão pela leitura a paixão pelos livros então a minha intenção hoje é ajudar as pessoas a a lerem de forma correta a compreenderem melhor ao conteúdo o conteúdo dos livros é melhorar foco concentração memória é desenvolver e instalar o hábito da leitura então escolher melhor os seus livros que as pessoas erram às vezes lá na origem na escolha do livro então é aproveitar de forma objetiva o conteúdo do livro às vezes você não tem necessidade de ler o livro todo isso ninguém sabe então assim esse é o meu projeto hoje eu tenho um inimigo aí que aqui já vem parte que eu quero a sua orientação que eu vejo muito eu comecei uma pesquisa maior sobre isso que hoje tem muita gente oferecendo da pessoa ler 52 livros por ano leia um livro por semana e isso quase me mata porque se qualquer conversa que você tiver numa mesa com cinco pessoas você vai perceber que essas pessoas elas não leem nem um livro por ano e tem muita gente caindo nessa promessa de que você vai começar a ler 52 livros por ano e olha que eu leio há muito tempo e isso não é fácil e não tem sentido então é é muito preferível você ler talvez um livro por mês e absorver pegar as práticas desse livro e esse livro transformar a sua vida completamente do que você ficar preocupado e eu estou falando disso porque eu já cometi esse erro então eu já li para terminar livro então ai quero terminar quero acabar aí isso não faz o menor sentido então eu queria escutar de você se o que eu estou te falando faz sentido se é um caminho que que é esse é o inimigo número 1 hoje que eu tenho porque depois eu percebi pesquisando que tem muitos cursos prometendo isso e eu estou pretendendo bater forte na contramão dessa promessa de que ler menos é prefiro você ler menos e ler certo ler melhor pra você é é é que a oportunidade do livro te transformar na prática é você pegar um insight e colocar aquilo em prática e ter a sua vida transformada do que você ficar aí ah não quero terminar quer terminar quer terminar quer terminar é igual curtida né é mais um valor regóico do que do que um valor prático não estou te ouvindo opa agora está agora estou ai desculpa estava estava falando umas coisinhas aqui mas que bom não falei nada de então o que que cara eu acho fenomenal primeiro porque só de você ter um movimento que vai contra a maioria isso já vai te diferenciar né independente do caminho que seja e pessoalmente eu concordo muito com você porque eu já fui dessa época eu estudei várias técnicas de leitura dinâmica eu sentia muito orgulho da quantidade de livros que eu lia mas ai eu comecei a perceber que eu acabava de ler um livro e eu falava beleza o que que eu tiro daqui agora né de insight real de aplicabilidade o que que eu vou levar pra minha vida né então era era o dedinho nervoso da Amazon né tipo um livro só no one click to buy e ai comprava 12 livros não lia lia um dois três ai já comprava mais ai quando eu vi minha casa tava cheia de livro não conseguia ler nenhum então o que você fala conecta muito comigo porque exatamente o que eu tava que eu tô refletindo nesses últimos meses há um tempo que eu venho pegando livros mais complexos ou mais longos mesmo e ai eu comecei a me deparar que pô esse livro aqui primeiro não só pela quantidade de páginas mas também pela profundidade né das reflexões é humanamente impossível a não ser que eu só estude ele né durante uma semana mas é um livro pra um dois ou três meses até então hoje eu tô me pegando muito mais degustando os livros tendo a prática diária da leitura mas absorvendo de forma mais profunda os conceitos as práticas e até consolidando aprendizados do livro então eu leio uma primeira vez depois eu exporto as minhas notas eu faço resumos teve uma época que eu tava fazendo resumos via live né aqui no instagram no youtube e tal então é pra mim tem feito muito mais sentido o que você tá propondo pra fazer e eu serei facilmente um um consumidor seu né pra entender as técnicas pra poder absorver ainda mais o conceito se a gente parar pra pensar são pessoas que às vezes dedicam 20, 30 anos da vida pra escrever algo que custa 30, 40 reais e é pra mim o maior retorno sobre investimento de todos né então é algo que eu desenvolvi uma paixão pela leitura com Harry Potter lá atrás né e hoje eu tenho uma paixão até mais profunda com a leitura através da escrita né passar agora também então eu acho que faz muito sentido e é muito bom você se posicionar e ter um inimigo em comum né e você explicitamente falar ó não sou a favor de ler um livro por semana não acho que faz sentido não e tipo é a sua posição não quer dizer que é errado né é o seu posicionamento é até mesmo porque existem pessoas que precisam ler muito por exemplo pra um concurso público então essa pessoa ela precisa ler mais rápido ela precisa ter uma dinâmica maior de leitura e tá tudo bem né então assim é aí vem outro ponto que aí vai entrar no produto que é o objetivo né da leitura pra que que eu quero pegar então vem do lado da escolha então assim é te escutar é é a favor desse meu posicionamento me deixou bem é bem feliz porque realmente é um ponto que realmente me incomoda e eu sei que é possível aproveitar muito melhor o livro com técnica de estudo técnica de aprendizagem diminuir na curva de esquecimento então dá pra fazer isso de forma muito bacana então legal e um caminho um caminho que eu tracei aqui agora é que eu quero validar com você também é e eu tava assistindo as minhas suas aulas lá na tribo de novo e eu eu trilhei um caminho que eu tenho muita vontade de ter um ebook no perpétuo rodando com uma campanhazinha ele rodando porque eu pretendo me tornar um escritor oficialmente então é um projeto mais né pra eu escrever com calma e o ebook eu já tenho um ebook escrito eu até já tá até na na hotmart mas não foi nada oficial foi mais pra terminar o livro mesmo que eu tava precisando com a sensação tava escrevendo 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 não tava terminando eu sei terminar um só foi pra terminar então eu tenho a vontade de ter uma campanha rodando um ebook que vai ser sobre leitura tudo ligado né eu vi lá no vídeo você falando sobre o vídeo seu sobre os cinco melhores métodos você falou do desafio que eu tinha esquecido do desafio eu já tinha ouvido falar do desafio mas isso eu tinha esquecido então eu imaginei fazer o ebook o desafio da leitura que seriam três a quatro quatro semanas e o outro caminho a mentoria então seria o ebook desafio mentoria e a minha ideia a diferença do desafio pra mentoria é que no desafio eu gravaria por exemplo três aulas gravadas que eu disponibilizaria pro grupo e na quarta semana eu faria uma live pra tirar as dúvidas pra interagir com a galera e tal é mais ou menos por aí que seria o produto mais barato que depois a mentoria seria já quatro semanas todas ao vivo com aula também mas aí uma uma proximidade maior essa é a minha ideia ebook desafio mentoria eu queria saber o que você pensa sobre isso legal eu acho que pode ser um caminho que funciona sim um ebook com um valor bem acessível onde a barreira financeira não exista pra pessoa já ter um primeiro contato contigo e nesse ebook você entregar bastante e já ser uma primeira excelente impressão e criar um espaço legal pra você vir com uma oferta no final do ebook então isso super funciona se você encontrar uma equação onde o investimento que você faça é fique no break even pelo menos só vendendo ebook e você lucre com as vendas vindas dos produtos que você vai oferecer no final do ebook como upsell é legal tá se você tiver perdendo dinheiro pra vender o ebook aí tem que prestar atenção pra ver se isso faz sentido uma coisa né agora o que eu faria no final do ebook é uma chamada pra uma ação única pra um produto único pra não confundir porque chega no final você propõe um ou outro pode gerar um pouco de legal esse mas eu acho que eu quero esse mas esse também é um pouco mais e aí a confusão leva a inação então é legal você pensar qual desses dois produtos você tá afim de se dedicar no primeiro momento tá pra que você possa é e não quer dizer que você não vai vender o outro mas é que você possa ter focos únicos né em cada etapa né a única coisa em cada etapa então no final do ebook você poderia vender o desafio e no final do desafio você poderia vender a mentoria né dependendo do valor de preço e assim por diante esse é um caminho em função da estratégia que você trouxe tá agora um outro caminho que eu acho que é mais eficaz tá e é o caminho que eu tenho reforçado do Nomi dos negócios online minimalistas é você no seu ebook você já tem um método né você já tem um conteúdo super forte pensado estruturado né basicamente pegar o seu índice tá ali né você já tem muito material pra criar uma aula incrível uma aula que realmente gere valor uma aula que possa aumentar o nível de consciência da pessoa ao ponto dela falar nossa o júnior entende o que ele tá falando o júnior tem uma solução pra um problema que que eu nem sabia direito que eu tinha então eu vou dar um voto de confiança pro júnior então o ebook ele poderia fazer isso só que a aula é muito mais rápida é porque talvez talvez o ebook a pessoa não seja você vai ajudar a pessoa a ler mais e melhor né talvez a pessoa tenha dificuldade de ler ainda então uma aula em vídeo ela talvez tenha mais facilidade do que ler o ebook o ebook tem quantas páginas ele ainda não tá escrito né mas eu imagino um ebook pela minha experiência primeira 40 páginas 50 páginas 40, 50 páginas beleza mas a aula acho que você traz mais recursos né visuais e é mais fácil você persuadir a pessoa do que o ebook então essa aula poderia ser uma aula gratuita com essa aula que seguindo uma uma estrutura que eu trabalho lá na aula que vende aí tem uma aula lá dentro da tribo que depois eu passo o link caso você não tenha muito isso ainda seguindo essa estrutura que é basicamente conteúdo que você já pensou né em termos do ebook e com com a estrutura que eu proponho você só encaixando as coisas você no final da aula você vai apresentar o seu produto como uma solução e vamos dizer que seja o desafio então assim você tem um um mecanismo que você pode botar no perpétuo então essa aula pode ser uma aula gravada que várias pessoas possam assistir né como se fosse um ebook mas é uma aula gravada as pessoas passando por essa aula no final algumas vão comprar o desafio e logo depois do desafio você pode vender a mentoria ou você pode ter uma aula vendendo desafio uma aula vendendo mentoria né e vice-versa você vai fazendo né o cross entre isso por que que eu digo que essa pode ser uma estratégia melhor porque você vai ter uma maior velocidade para aumentar o nível de consciência da pessoa sobre a sua solução sobre a jornada dela de consciência do problema até a busca da solução uma aula em uma hora você faz isso já um um ebook de 40 páginas talvez não tenha tantas pessoas terminando o ebook quanto as pessoas terminando a sua aula e a aula você pode trazer depoimentos você pode trazer imagens você pode trazer é muito mais recursos audiovisuais que podem ajudar nesse processo de persuasão tá então acho que dessa forma você consegue ser mais assertivo é mais simples até porque você pra criar uma aula dessa né você botar uma aula de uma hora você vai fazer no google slides ou até no próprio mapa mental como eu tava fazendo aqui né é bem fácil em termos de execução vai criar uma oferta legal e aí no momento vai revelar a oferta com o link a pessoa vai clicar e aí vai seguir em frente com o seu produto né eu acho que assim você simplifica e você cria primeiro um produto campeão tá você precisa focar num primeiro produto esse primeiro produto pode ser o desafio esse primeiro produto pode ser a mentoria né eu sugiro muito no início ser a mentoria por quê? porque na mentoria você vai aprender ainda mais rápido e de forma mais imersiva com a galera que você vai ajudar porque você tem várias hipóteses hoje na sua cabeça você tem várias ideias e você tem várias percepções mas que nem todas estão ainda validadas né são muitos achismos que você precisa validar pra se tornarem verdades né e recorrências e conversões e porcentagens então quanto mais rápido você tiver essa troca e mais intensa for né e na mentoria é muito mais do que num desafio que é muito mais do que num curso gravado né você vai conseguir melhorar o seu desafio melhorar o seu ebook melhorar o seu curso melhorar todo o resto que depois pode se tornar mais automatizado e escalável a mentoria tem essa dificuldade da escala mas você pode considerar que no início você não precisa de escala ainda no início você tá numa fase de aprendizado e se você ganhar dinheiro pra aprender você tá sendo um grande beneficiado né porque quantas coisas que a gente aprende na vida que a gente ganha pra aprender geralmente a gente investe pra aprender numa universidade numa faculdade num curso num treinamento numa mentoria então aqui a gente inverte esse valor você vai receber dinheiro das suas mentorias pra aprender sobre o seu público pra aprender o que que eles precisam pra aprender de forma profunda e assertiva quem é que você vai ajudar porque aí todo o resto depois melhora e é um ciclo retroalimentício sei lá mas é o retroalimentício né por quê porque você com esses aprendizados você melhora a aula e a aula melhorando vai vender mais aí você melhora o produto então por isso que eu falo que são camadas né isso que a gente tem na tribo aí nesse compromisso de um ano a gente tem quatro grandes ciclos de três meses primeiro mês é propósito segundo produto terceira venda quarto mês propósito depois produto e venda porque a gente vai refinando sofisticando aprofundando né cada um desses elementos então por isso que eu sugiro tanto a mentoria no início que você pode vender menos né volume você não precisa fazer muitas mentorias você pode vender por mais caro então receber um valor maior né porque você vai ter uma entrega maior você tem mais pontos de contato pra interagir perceber né se o que você está propondo está fazendo sentido mais feedback mais simplicidade porque você com o zoom você já entrega uma mentoria né você não precisa ter o produto já pronto né você pode ir criando ao longo da jornada né em função também do feedback da galera então sem dúvida tem muitas vantagens né é o formato que tem mais vantagens quer dizer que é o formato único pra se começar não você pode começar com um desafio vai ser muito bom pode começar com um ebook mas só que conheço poucos negócios hoje que ganham dinheiro e são sustentáveis vendendo apenas ebook existe mas é a grande minoria porque você precisa de um volume muito grande né pra vender algo que vai custar de repente 29 49 69 99 mas não deve passar muito de 100 né já uma mentoria você pode vender por 500 mil né dependendo do número de encontros e do formato então eu acho que se você ainda não tem o ebook pronto se você vai criar todos esses recursos que você falou da primeira estratégia eu investiria essa energia toda pra criar uma excelente aula essa aula no final você tem uma excelente oferta vender um primeiro produto que pode ser a mentoria ou o desafio né eu aconselharia a mentoria e a partir daí você depois de três meses assim você vai colher uma quantidade de aprendizados que aí a próxima etapa vai ser muito simples pra você e aí você pode trabalhar com mais escala ótimo ótimo que aí eu gostei muito dessa ideia da aula é uma coisa que eu acho que eu vou conseguir fazer com uma certa facilidade eu tenho muita dificuldade de montar a oferta sim definitivamente eu não sou um vendedor profissional eu não teria dificuldade nenhuma em montar uma aula a aula eu acho que montaria com tranquilidade a oferta que seria mais mas eu gostei desse caminho aulão mentoria isso e assim agora vou escrever questionamento legal pra você por que que pra aula vai ser muito fácil porque você acredita que vai ser muito fácil montar a aula e a oferta vai ser muito difícil assim eu tenho uma certa facilidade de comunicação eu já tenho o eu já tenho o o o o método o a V1 do método montado né chama P2R pra input input resume revisão então já tem um nomezinho montado que é a partir daí que eu desenrolo todo o método então assim eu acho que eu consigo ainda mais uma aula menor né pra poder é lógico não ter como entregar tudo em uma hora uma hora e meia alguma coisa assim então assim eu acho que eu não teria dificuldade de fazer de montar essa aula é lógico que ela vai ser a primeira eleição ela vai melhorar ela vai melhorar ela vai melhorar melhorar ela vai melhorar sempre mas adorei essa ideia adorei cobrar uma aula baratinha que no final eu faria oferta assim é eu acho que é sempre uma dificuldade eu tô te falando da dificuldade da oferta porque eu sempre tive a dificuldade de mas eu nunca tive a clareza que eu tenho hoje também não então tem isso então assim eu tenho uma dificuldade passada eu não sei agora com a clareza que eu tenho se seria bem mais fácil beleza eu vou te falar porque eu tentei trabalhar muito tempo desculpa te interrompi continuando não é a dificuldade que eu tinha de oferecer desenvolvimento pessoal por ser intangível que a gente aconteceu você já vem falando isso de outras vezes então você oferecer por exemplo eu sou um estudioso feroz da autodisciplina e você vender disciplina é muito difícil você tem que vender o que a pessoa quer e entregar o que ela precisa então mas tudo bem agora é outro caso que é o caso da leitura então assim posso ter certeza que se eu tiver dificuldade eu vou te perturbar não quero ter preocupação por favor deve precisar mas o que eu queria trazer como luz aqui a gente conclui é que muitas vezes a gente considera que tem extrema facilidade em dar conteúdo e extrema dificuldade na hora da venda da oferta por quê? porque a gente associa vender como algo negativo por uma série de pré-condicionamentos que a gente vai herdando do inconsciente coletivo do que a gente vivenciou dos nossos pais os seis P's que eu falo muito pais, professores, patrões padres, políticos, publicitários que vem nos moldando e criando essas crenças então vender a gente associa muito a questão do aproveitador bandido quer se dar bem e tal e a gente acaba inconscientemente criando essas barreiras internas sendo que quando você está promovendo conteúdo ou dando uma aula você está o quê? servindo o outro você está educando você está compartilhando e na hora da venda você acha que não você está vendendo você está se aproveitando não estou falando que é o seu caso necessariamente mas que é o caso de muitas pessoas que inconscientemente trazem isso então o que eu vou te pedir é o seguinte é uma aula completa onde você está servindo o tempo todo e se você realmente acredita no seu produto na sua solução na sua mentoria que vai ajudar essa pessoa a desenvolver o hábito da leitura de maneira mais profunda de forma a realmente colher os maiores aprendizados ali daquele livro daquele recurso poder aplicar na vida e assim conquistar mais resultados na área que for cara é um desserviço se você não vender para ela é um absurdo você que tem esse conhecimento guardar isso só para você e não dá para passar esse conhecimento em uma hora gratuita uma hora de aula gratuita você dá para passar o nível de conhecimento mas a transformação só acontece com a sua mentoria em quatro semanas ou com o seu desafio então se você realmente acredita no seu resultado e no valor que você vai gerar na pessoa porque você já vivenciou tudo isso é sua obrigação vender então é só mudar a palavrinha do vender para o servir que aí você está servindo você está vários serviços você vai servir sem ser remunerado por eles mas outros serviços você vai ser remunerado por ele então você é um grande educador e servidor e a partir dessa ressignificação da imagem da palavrinha vem dele de todas as todas as cargas que ela que ela traz você vai conseguir fazer de uma maneira muito mais confiante tá excelente e é feito sentido aí para ti fez muito sentido faz muito sentido beleza então sucesso sou fã do seu projeto acho que vai ajudar muita gente e assim que tiver mais planços aí vai compartilhando lá na tribo para a gente dar super feedback beleza e esse projeto aí que você está lançando hoje vamos participar dele vamos vai falar que eu vou compartilhar mais coisa boa estamos juntos beleza meu irmão muito obrigado muito obrigado sucesso nos próximos passos obrigado meu irmão obrigado por tudo você já tentou lançamento interno lançamento de semente lançamento daquilo lançamento do outro e não conseguiu os resultados que você queria só se estressou burnout caiu na prisão do marketing digital de ter que postar um monte de coisa você tem que fazer um milhão de lives tem que fazer tem que você não tem que fazer nada se você está cansado dessas fórmulas todas complicadas aí eu quero te convidar para um evento onde eu vou simplificar a sua vida na internet eu vou te mostrar o que são os negócios online minimalistas que é uma forma muito mais simples leve onde você não vai virar escravo do seu próprio negócio onde você vai conseguir criar um sistema que trabalhe para você que trabalhando aí quatro, cinco horas por dia você vai conseguir lucrar cinco dígitos porque você não precisa muito mais do que isso 10, 15, 20, 30 contas aí entrando no seu bolso limpo todo mês a gente não vai ficar falando de faturamentos com milhares de dígitos porque a gente sabe que isso daí é uma ilusão menos de 1% consegue chegar aí então se você quiser se libertar dessa pressão toda vem comigo nesse evento aí porque eu vou te mostrar passo a passo para você estruturar um negócio online minimalista então clica aqui embaixo você não vai se arrepender então galera júniorzão aí porra membro da tribo que vem agregando muito valor e vocês viram como o projeto é legal como o projeto é bonito e queria compartilhar com vocês aqui novamente para quem não pôde participar aí esse evento que vai rolar então eu botei o link aí novamente que é o workshop no Mi então de lançamento no Mi na verdade vou compartilhar outra coisa aqui com vocês vou compartilhar essa aqui que está bem detalhada para vocês verem estão vendo aí então nesse link vocês clicando vocês vão vir para cá tem esse videozinho tá videozinho bonito aqui nove minutinhos explicando rápido o que vai rolar nesse nesse evento R$29,90 galera é simbólico o valor desse investimento só para vocês se comprometerem com vocês porque olha quantidade de eventos gratuitos que vocês participaram e não foram porque era de graça porque tinha outra coisa novela final de Big Brother tal então aqui é uma forma de vocês se comprometerem vocês internamente falar não isso aqui é importante eu vou me dedicar e aparecer lá em tal momento então vai ser quinta-feira dia 16 tá horário vão ser três horas de workshop das 19h às 22h no Zoom sala fechada vai ter um grupo fechado pelo WhatsApp parabéns para quem já entrou que eu vi uma galerinha aí já participando e aqui vocês vão entender um pouquinho melhor de como funciona tal o que eu vou revelar vou revelar três segredos aqui para você já começar do jeito certo entender por onde começar diante de tanta confusão mas também vou trazer a base dessa estratégia minimalista que tem três grandes pilares o essencialismo extremo para simplificar a sua vida simplificar as etapas de negócio o pilar do check-up 360 do seu público para você entender de forma profunda quem você vai ajudar e o beta permanente com essa mentalidade de evolução contínua então foram esses pilares que eu utilizei para essa estratégia aqui em três dias eu consegui lucrar não é faturamento isso entrou no bolso para comprar para comprar chocolate se eu quiser 41.790 isso rolou no mês passado então aqui tem todas as informações vocês podem garantir de boa a participação de vocês então that's it eu estou vendo agora se tem alguma pergunta eu acho que não então botei aqui o linkzinho aí com os detalhes deixa eu ver passando aqui no chat galera ó vou abrir em breve novas vagas para a tribo tá a tribo não é curso e não é comunidade é a tribo é algo especial que traz tudo isso mas também traz muita traz simplesmente um senso de família muito forte vocês podem ver por aqui né pessoas especiais que estão se tornando amigas minhas então é legal que na tribo eu tenho quem eu gostaria de sair de férias tá lá né e a gente troca muito e cresce muito junto né então esse é o grande é o grande o grande tempero né e lá em termos de entrega tem mentorias a cada 15 dias né workshops com convidados especiais grandes nomes aí do marketing digital mas também do da área de autoconhecimento a gente faz desafios tem as famílias que se acolhem participam em grupos menores grupos temáticos a gente tem a aldeia da tribo onde as pessoas podem também oferecer os seus serviços né e assim conseguir ali dentro da tribo já ter os seus clientes né por exemplo tem uma galera agora que tá oferecendo gestão de tráfego minimalista né pra suportar essas estratégias aqui que eu venho compartilhando tem um cantinho do café que a galera compartilha coisas mais aleatórias também então isso tudo é numa plataforma fechada que se chama Circle né que eu customizei e é acessível aí via celular via desktop pra galera toda participar então tá sendo o maior projeto da minha vida assim que é um projeto que eu quero que ele eu vou dedicar energia e amor aí durante anos pra que ele que ele continue evoluindo né estamos aprendendo bastante e aí provavelmente nas próximas semanas agora em setembro vai abrir uma nova vou abrir novamente né porque a gente tem ciclos de três meses né dentro da tribo então é um suporte humano que nem a Leila falou aí né tem a Pé Descalce que é a Lu que é uma querida community manager que tá 24 horas ali acompanhando a galera dando suporte então é é bem especial tá mas o foco hoje aqui é pra vocês descobrirem essa estratégia minimalista aí nesse workshop então é só clicar no link vou botar aqui novamente e assim vocês podem garantir a vaga de vocês só teremos aí né 100 vagas tá bom então se fez sentido tudo que eu falei aqui a gente se vê lá e participa juntinho tá bom então galera obrigado pela participação presença de todos espero que tenha gerado valor na vida de vocês e vejo todos em breve aí no workshop lançamento no Mi tá bom grande beijo buenas noches e até breve tchau tchau tchau